E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análise para os dois jogos da Copa do Brasil, as semifinais que nós temos aí pela frente, né? O América Mineiro pega de novo o Palmeiras e o São Paulo enfrenta o Grêmio, beleza? E antes de eu passar as análises para vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e ativem as notificações porque sempre que postarmos vídeos por aqui você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Vamos lá para as análises então, né? Nós já temos aí o jogo do América Mineiro contra o Palmeiras na tela para vocês, o time do Lisca Doido conseguiu sair da Allianz, o Allianz, o estádio do Palmeiras com o empate em 1x1 saiu na frente no placar e depois o Palmeiras foi buscar o empate e agora nós temos o jogo de volta, o América Mineiro vai jogar dentro de casa e o empate aí vai para os pênaltis, né? O que é que eu acredito que pode acontecer nessa partida? Acredito que a tendência desse jogo seja o Palmeiras vencer ou empatar e nós temos o menos 0,25, infelizmente não está com odd alta, mas esse menos 0,25 a 1,72 no meu ponto de vista já é interessante porque eu não vejo o América vencendo aí e como eu falei, é Palmeiras o empate, então o empate no máximo está devolvendo metade da aposta, eu acho interessante quem quiser esperar para o like para tentar pegar uma odd melhor nessa linha, também fique à vontade, beleza? E no outro jogo nós temos aqui o Tricolor Paulista do Fernando Diniz enfrentando o Grêmio do Renato Gaúcho, né? O São Paulo na última partida vendia uma vitória em cima do Fluminense por 2x1 e o Grêmio conseguiu vencer o time do Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro a primeira partida foi vitória do Grêmio, com o gol do Diego Souza, mas o São Paulo jogou bem, poderia ter saído com empate poderia ter saído com a vitória daquela partida, o Grêmio saiu vencedor, o estilo de jogo do Grêmio o jogo copeiro que o Grêmio tem facilita muito também para que o Grêmio consiga chegar aqui à semifinal e talvez até passar de fase, eu vou apostar na dupla chance do Grêmio porque eu acho que São Paulo não é tão favorito assim como as odds estão colocando ao menos 05, São Paulo, o São Paulo precisa vencer, se o São Paulo vencer vai para os pênaltis, né? E aí o que eu acredito que pode ser interessante também? Grêmio passar de fase para se classificar Grêmio para se classificar está 1,50 se o São Paulo abre o placar, essa odds do Grêmio para se classificar, ela sobe, né? ela vai para cima, então eu acho que esse Grêmio para se classificar também é uma boa a depender das circunstâncias do jogo ali, o que o jogo apresenta para a gente eu não vejo o São Paulo chegando à final da Copa do Brasil, beleza? o Grêmio é um time muito mais tradicional nesse tipo de competição São Paulo já chegou em finais, mas nunca ganhou uma Copa do Brasil e eu acredito que não vai ser dessa vez, beleza? então é Grêmio na veia, tamo junto qualquer dúvida, sugestão, deixa nos comentários e é importante eu lembrar também que está rolando um bolão nesse jogo se você acredita, se você acha que vai sair algum placar que você tem na mente eu vou deixar na descrição o link do bolão para que você possa participar e concorrer a 50 reais se você crava o placar da partida eu vou te dar 50 reais, beleza? o link do bolão está na descrição e aí vocês podem ler todas as regras lá leiam as regras para que vocês possam participar e concorrer, beleza? tamo junto e até o próximo vídeo